Aleluia 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 Confiança contigo, nunca la tenga Nunca la tenga, Marey, nunca la tenga Yo pego um tiro ao ar, caiu na arena Por pasar a barca a verte, un duro le di ao barquero Por pasar a barca a verte, te encontré Yo más bonita que lo que decía a tu gente Tú eres linda y morena, te llamas Carmen Y aquí están los papeles para casarme La licencia de Roma, la traigo cristal Ay, sabes que te quiero, ay, te besita La licencia de Roma, la traigo cristal Alá, te cajo Música Um baluarte invencible na isla de Leão porque com os gaditanos não pude a Napoleão Napoleão, por uma parte, com suas ervas cortas não pisaram o barrio de la Vitória de la Vitória, Marei, de la Vitória Napoleão, por uma parte, com suas ervas cortas Salinas, rei e San Fernando montanhas de plata e sal Salinas, rei e San Fernando Quando minha menina ver canta Eu canto Eu canto Eu canto Eu canto Eu canto Que tu la vas a apagar, que con el aire callabas, que quando caminando vas